Se algum dia fores visitar os Azores, ficarás ensantado Com aquela paisagem e a bela aragem, ficarás consulado Há com certeza muita beleza, mas ninguém me engana E a coisa mais bela nos assustou é ela, moça suriana Vem cá, vem cá, linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá, linda suriana Quero saber se queres viver contigo a tua vida Estou a dizer que eu quero viver contigo a minha vida Se fores a uma festa, assim como esta, me deita atenção O mais que procurarás, nunca encontrarás o melhor coração Lindas e famosas, sem ser a vaidosas, são maravilhas São com certeza pouco mais a beleza de todas as nossas ilhas Vem cá, vem cá, linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá Vem cá, linda suriana Quero saber se queres viver comigo a tua vida Estou a dizer que eu quero viver contigo a minha vida Há com certeza, muita beleza Mas ninguém me engana Mas ninguém me engana Mas ninguém me engana Que coisa mais bela Que coisa mais bela Se dizer ela, a moça suriana Vem cá, vem cá Vem cá, linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá Vem cá, linda suriana Vem cá, vem cá Linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Voz en Nawaz